Olá meus amigos, meus amigos, meus filhos, meus filhos, aqui é o Lorde Odensei e vou estar aqui com mais um vídeo Dessa vez estou aqui nesse vídeo aula aqui ensinando vocês a como upar, pegar XP rápido Então o negócio é o seguinte, a primeira opção que é mais simples e mais fácil Se você tiver um amigo que já joga há muito tempo e tenha um level alto com missões forte que dê bastante XP Você pede para ele te chamar, você fica parado e ele só vai derrotando Quando tu vê, só vai ganhar dependendo da missão 9k, 10k, 20k até E você vai upando Outro modo que eu achei bem fácil Quando eu cheguei no level 30 Tinha conseguido liberar essa missão aqui Essa aqui do céu, número 23 Conflito céu perfeito Ela é uma boa missão porque você só luta com um cara E esse único cara você pode derrotar tranquilo, tá ligado? Então você só luta com o céu 3v, 3 etapas com o céu no mesmo lugar Se precisar mudar, se precisar mudar Escolher aqui ó É a mesma coisa do outro Goku E Freezer Certo, aqui é simples Você derrota ele E se você conseguir o Z, você consegue 9k de XP Se você conseguir A assim, você consegue 5k Então se você tiver level 30 que nem eu era, upei tranquilo, cara, voando Vamos fazer aqui a missão Vou deixar os dois na frente Como Pra mim, upar minha Meu Ki O meu Ki Se você já tiver o Super Saiyajin Transforma o Super Saiyajin E vá lançando o golpe nele, véi No meu caso, como eu já tenho Esse Kamehameha aqui Que é Muito forte Eu só vou lançar ele Direto Isso Eu sempre derrota ele Tranquilo Esse Kamehameha aqui Esse Kamehameha aqui Carga de poder máximo Isso aí Se não me engano É o 2 É o segundo Ainda tem mais um Que é mais forte ainda Que você recarrega muito mais rápido Meu primo tem eles Essa É muito bom Muito bom Acho que eu vou ter transformado no normal Ele demora Nossa, quase Ele demora muito, cara Pra transformar Dá ódio Olha lá Olha o dano Falar pra vocês Aquilo que eu falei pra vocês De Não sei se vocês viram Eu tenho um vídeo meu Que eu falo Sobre Você colocar Pontos Apenas em uma habilidade Como explosão de Ki Ou ataque básico Se você ataca rápido De perto Ou é Caramba Esqueci O do Ou o que a gente chama do control O poder do control Eu esqueci qual o nome É o do control Não o control É o do teclado Então Os ataques baixos Assim Que você não gasta muita energia Pra lançar Ó Eu consegui S 7k E eu consegui S É porque eu não consegui derrotar ele mais rápido ainda Se eu derrotar ele mais rápido ainda Eu consigo liberar ele de novo Porque ele vai pra terceira Vai pra terceira E você consegue mais que 7k Tá ligado Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa ajuda aí Favorite aí pra ajudar na divulgação Se tem mais alguma dica aí Posso ajudar Eu ou outras pessoas Deixa aí nos comentários Até isso aí Abraço Fique com Deus Fui Fui Até isso aí Fui